Tá gravando? Beleza. Beleza, então. Bom passeio, se cuida por aí. Viu como que o papai aqui é? Papai é bravo. Vai lá, se cuida. Bom passeio. Pessoal, boa noite, sejam todos aí bem-vindos. Tem gente nova na sala, que a ideia do curso é vocês aprenderem e começarem a trabalhar, né? Ajudar as pessoas e ganhar um dinheirinho também. Essa é a intenção, isso, essa é a intenção. Então, vamos lá. Deixa eu fazer a chamada, então. Pela minha ordem, eu tô vendo aqui a primeira pessoa, que é a Gisélia Barbosa. Oi, Gisélia, boa noite. Oi. Deixa eu falar agora com a nossa amiga, a Lucy Meire. Oi, Roberto, boa noite. Boa noite. Ô, Lucy, você é de qual cidade que é mesmo? Salvador. Salvador, Bahia. Agora vamos falar com a Arlete, dá uma boa noite pra Arlete. Boa noite. Arlete Correia. Ô, Arlete, boa noite. Boa noite. De qual cidade você fala, Arlete? Eu sou de São Paulo mesmo. São Paulo. Oi. Eu vou falar agora com a Maxi. Maxi. Maxi Mina. Oi, Maxi Mina, boa noite. Boa noite, Roberto. Tudo bem. Qual é a sua cidade mesmo? Eu sou de Frutal, Minas Gerais. Frutal, Minas Gerais. Então, boa noite agora pro Isailton. Boa noite, meu amigo. Isailton. Isailton, me recorda a sua cidade mesmo? Monte Carmelo. Monte Carmelo. Minas Gerais, né? Obrigado. Quantas aulas com essa, meu amigo? Três. Quanta? Seis. Opa! Hoje tem certificado, hein? Nossa, tem um avião passando aí. É, o ônibus passou aqui. Tá bom. Beleza, daqui a pouco a gente volta a falar, Isailton. Certo, meu amigo. Na minha sequência aqui, tem uma colega nova, a Jo. Oi. Oi, Jo, boa noite. Oi, galera. Oi. Oi, como vai? Prazer em conhecê-los. Maravilha. Ô, Jo, você fala de qual cidade? Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Lá do lado de fora. Caxias do Sul. Pra aí que eu vou olhar. Rio Grande do Sul. Deixa eu te dar uma boa noite agora pro João Batista. Oi, João. Oi. Beleza? Beleza. Você é de qual cidade que é mesmo? Sou aqui de Mairi Porã, São Paulo. Mairi Porã, São Paulo. Então, vamos lá. Então, pela minha ordem aqui, eu vou buscando lá de novo a Gisélia e ver se ela tem alguma pergunta. Olha, eu só queria saber sobre a Gisélia e Pela. A Gisélia e Pela, ela é uma infecção na perna e a cliente queria que eu pudesse a massagem nela, eu falei, não vou fazer. Eu gostaria de saber se eu poderia fazer alguma coisa na outra perna dela. Tá. Na outra perna, né? E tá, tem muitas feridas, o que que é? Hã? A Gisélia e Pela dá muita ferida, como que é esse negócio? Começou agora. Começou agora e tá ferindo, tá bem inchado e eu resolvi não fazer. Falei, vou perguntar primeiro. Bom, é assim, quando o pé da pessoa tem machucado, tem feridas, né, algumas coisas assim, tem que se tomar muito cuidado, né, porque senão a gente acaba se contaminando, aumentando o ferimento da pele da pessoa, então no intuito de querer ajudar a gente acaba atrapalhando. Então tem que tomar cuidado com isso. Mas eu já anotei aqui, eu vou dar uma estudada mais profundamente no assunto e volto a falar com você e com você sobre esse assunto num outro momento. Tá bom. Tá bem? Tá. Obrigada. Então só pra a Jo se interar, viu Jo, a aula aqui é diferente, aqui quem faz pergunta é o aluno, não é o professor. Não é certo. Então com isso a gente vai, de certa forma, saciando a vontade do aluno de aprender determinado tema, determinado assunto. Por isso tem essa dinâmica, tá. E aí, se você depois querer fazer o curso, tem a apostila, né. Então você que tá começando hoje, tem a Maximina que ela tá dando sinais de querer fazer o curso, né. Então pra permanecer aqui na sala de aula, tem que estar fazendo o curso. Se não, eu sou obrigado a tirar, tá bom? Ok. Se não, fica injusto. Fica injusto com os outros colegas que estão pagando pelo curso. Claro, claro. Claro, claro. Compreendo. Tá. Deixa eu passar a palavra agora pra Lucy Meire. Oi, Lucy. Oi. Você tem alguma perguntinha pra fazer pra nós? Assim, eu tenho uma pessoa que eu já tô fazendo, eu orientei ela, estimulei ela a fazer a reflexologia. A queixa dela é que ela sente muitas dores no seu lado do pé, no plantar, né, na parte do plantar do pé. Ela sentiu muita dor e eu fiz uma sessão com ela, eu fiz, massageei o pé todo e ela sentiu, sim, algum alívio, mas disse que as dores na questão dos pés continuam, entendeu? Aí eu falei pra ela que seria necessário fazer outras sessões, mas nesse caso específico, tem algo que eu possa trabalhar mais? Assim, alguma parte do pé que eu tenha que trabalhar mais? Porque ela disse que dói o solado todo, a parte plantar toda do pé. Então, a gente precisa ter do nosso cliente, ter um breve de um histórico dele, né, que é a nossa ficha terapêutica, entender um pouco mais sobre ele, saber, por exemplo, há quanto tempo ele, ela, né, tem essas dores na área plantar do pé. Ela disse que já faz alguns meses, mas não soube precisar o tempo. E é importante também na nossa ficha terapêutica, perguntar se existe algum fato, se existe alguma coisa, algum gatilho, né, que potencialize essa dor no pé, né, pra gente poder começar a rastrear isso tudo que está ocorrendo com ela. Pode ser sistema circulatório, pode ser parte essencialmente emocional, ela pode estar passando por um quadro emocional delicado, e o corpo, né, no caso, como a nossa ferramenta de trabalho é o pé do nosso cliente, o pé fala, o pé quase que grita. Viu, pessoal, viu, pessoal? Anotem aí. O pé não fala, o pé grita, né, o pé, ele, ele nos transmite muita informação de coisas que não estão bem dentro de nós, tanto parte física quanto parte emocional. Então, o corpo grita certas vezes, e essas dores no solado do pé, essa queimação faz parte de todo um desequilíbrio energético que a pessoa está passando. Então, daí, eu vou dar uma deixa agora para os meninos que estão terminando a parte física, a Lucy também, que já finalizou a parte física também, para adentrar na parte emocional. Onde a gente vai, nós iremos entrar nesse assunto da parte emocional de cabeça, sabe, avançar, questionando o nosso cliente, abordando ele, para a resposta dele ser ferramenta de massagem. Dependendo da resposta do cliente, eu vou massagear certos pontos ou outros. Tudo bem, Lucy? Tudo bem, mas assim, no caso, você não tem nenhuma indicação para... Porque eu fiz toda, toda a parte do pé, eu massageei toda ela. E, no caso, ela tinha mencionado para mim que tem muita dificuldade de dormir. Então, eu trabalhei os pontos daquela... Do vídeo que você colocou no YouTube, a insônia, eu trabalhei todas aquelas partes com mais cuidado, assim, dando uma atenção mais diferenciada. Sim. E ela falou que não conseguiu dormir. Uhum. Continuou no mesmo. Sim, ela falou para mim, eu não consegui, foi tudo igual. Eu falei, você sentiu algum efeito da massagem? Você viu o benefício? Sei lá, não, eu achei que eu fiquei um pouco mais calma, relaxei um pouco mais. Uhum. Mas as minhas dores, no seu lado do pé, permanecem. Aí eu falei, mas não vai ser de vez, tem que fazer outras sessões. Isso. Aí ela falou para mim, e o dormir foi a mesma coisa. Eu falei, mas faça mais algumas sessões, certo, que aos poucos vai liberando o canal energético e você vai vendo o resultado. Eu não posso tirar tudo o que você está sentindo, apenas em uma massagem. E ela... Então... E ela marcou de novo? Não, ela falou assim, Mary, essa semana, que foi na semana retrasada, Mary, essa semana e na outra eu não vou poder porque eu vou viajar. Eu falei, quanto mais você demora, mais complicado fica. O ideal seria uma vez por semana. Ela, mas eu já estou de viagem marcada. Aí ficou para quando ela voltar agora, me ligar para a outra semana. Aí, por isso, eu queria uma ajuda a mais a você, porque eu já tinha feito o que eu entendi do curso e que eu sei que dá resultado. Mas, no caso, ela disse que, ah, eu queria para as dores, as dores permanecem. Eu disse, mas não é milagre. A reflexologia... Eu entendi, Lucimeire. Eu entendi. Então, é assim. É lógico, as pessoas têm compromisso em suas vidas, é viagem marcada, compromisso, etc. Se ela não pode fazer agora, é normal. Isso acontece com você, já aconteceu comigo, com clientes. Eu pedi para o cliente voltar, eu tenho compromisso, quando eu voltar, eu continuo. Aí, realmente, o cliente viajou, quando voltou, aí voltou, agendou e dando sequência ao trabalho. Mas, é isso mesmo. Então, o caso da Lucimeire é um exemplo para todos nós, para todos vocês que estão aí. O tratamento, a nossa intervenção terapêutica, o resultado, aquele resultado que nós buscamos e o resultado que o cliente também quer, não vem de uma hora para a outra. Ele não vem de uma hora para a outra. Demanda um certo tempo. E, às vezes, pela pressa do nosso cliente, isso acaba atrapalhando. Porque ele quer muito uma coisa, e esse querer envolve mudança. Envolve mudança comportamental. E mudança, a gente não consegue de uma hora para a outra também. A pessoa não vai mudar. De uma hora para a outra. Então, é um passo a passo. Uma sessão hoje, semana que vem faz outra. Tem cliente que melhora mais rápido. Tem cliente que demora mais para melhorar. Tudo depende da entrega do cliente para a terapia. São N fatores. Então, quando ela retornar, Lucy, que ela possa voltar com você e seguir o tratamento. De momento, eu acho que é isso que a gente pode falar. Você tem alguma dica assim que eu possa trabalhar mais ou continuar trabalhando todo o pé? A dica é ela voltar no tratamento. Ela diz que vai. Quando chegar, ela vai estudar. Perfeito. Ela vai. É isso que eu queria saber. Perfeito. Eu queria saber. Então, quando ela voltar, você continua. Faz a massagem em todo o pé. Em todo o pé. Bom, aqui não é o curso emocional, mas eu já dei algumas dicas para vocês. Tem o ponto da montanha. Quem já aprendeu o ponto da montanha? Eu. Já aprendeu, Lucy? Já. Isso. Trabalha um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Não vai abusar. Aqui vocês têm muita coisa para vocês aprenderem ainda. Se abusa desse ponto aqui, dá problema. Dá problema. Viu, Jô? Depois eu ensino para você esse ponto da montanha. Tá legal, professor. Tá. Tá bom? Vou passar a palavra para outra pessoa. Tudo bem, Lucy? Tudo bem. Tudo bem. Então, a Gisele já falou. A Lucy já falou. Eu vou dar a palavra agora para as meninas. Os meninos vão ficar renegados hoje. Para o final. Dá oportunidade para as meninas falarem. Arlete. Então, professor, eu queria saber qual ponto que pode ser usado para a nevralgia do nervo trigêmeo. 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 Tem uma sigla isso aí, não tem? Esse aí, eu não sei qual que é a sigla, mas ele pega o ramo, esses três nervos do rosto. É que tem uma sigla, parece. É aquele ATM, né? Isso. Que a articulação tem para o mandibular, mas não é esse não. Esse é o nervo mesmo, né? Que dá choque. Isso. É, mas está tudo na mesma região, né? Então, como a gente trabalha na região do corpo, que é no caso da face. Então, vamos lá. Opa. Agora eu gostei. Viemos para o curso físico. O curso aqui é o físico. Então, vamos lá. Na reflexologia, o nosso pé está dividido. O mapa está dividido. Ele divide o nosso pé em partes. Agora, a perguntinha para vocês. Qual é a parte da cabeça? Os dedos. Os dedos, né? Pergunta mais difícil. Isso. O pessoal ficou tremendo de medo. É que eu nunca faço pergunta. Quando eu faço pergunta, solta que vem história. Então, vamos por partes. Trigêmeo. Está no pé? Está no calcanhar? Não. Está na cabeça. Está aqui o trigêmeo? Não. Mas comei. Não. Está aqui atrás o trigêmeo? Não estou vendo o pé. Não está dando para ver o pé. Está aqui o trigêmeo? Não. 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 Onde o trigêmeo está? Na cabeça. No dedão? Na cabeça. E na reflexologia, a cabeça é aonde? No dedão. No dedão. Isso. Estão nos dedos. Está lá, Jô. Então, na reflexologia, no mapa da reflexologia, quando a gente vai tratar a cabeça, qualquer coisa da cabeça. Dedos. Legal? Dedos. Mas tem cinco dedos, né? Então, é onde que é esse lugar? Então, vamos começar. Então, pelo menos a gente não vai apertar o calcanhar para tratar da boca. A gente tem que apertar os dedos para tratar da boca. Está bom? Já centralizamos. Então, na apostila, quem vai me ajudar na apostila aí, onde está aquelas fatias do corpo? Quem vai me ajudar a achar a página? Eu fiz a apostila, mas tem aqui, eu achei primeiro que vocês. Olha lá. E aí, Lucimeire, gostei. Mas eu achei primeiro. Olha. Deixa eu aproximar mais um pouquinho. Aproximei. Então, aqui, para no caso, a Maximina não ter apostila e a Jô também não tem. Tá? Então, aqui em cima, está vendo? Parte da cabeça. Aqui no meio, opa, aqui no meio do pé, essa parte aqui. É essa parte aqui do peito. Deixa eu abaixar a câmera aqui um pouquinho. Bom, é a parte do peito. A parte mais embaixo... Cadê meu dedo? A parte mais embaixo aqui, ó. Aqui. É a parte da barriga. Ah, quero tratar alguma coisa na barriga? Então, é nessa parte aqui do pé. Tá? E aqui embaixo, aqui embaixo, é a parte da pélvis, a parte da sexualidade, órgãos reprodutores, sensibilidade e por aí vai. Tá? Então, assim fica mais fácil. Então, vamos lá. Então, vamos trabalhar a cabeça. Então, no caso, cadê o pé? Cadê o pé? O pé está aqui, ó. Então, os dedos. Então, os dentes, a gente encontra eles mais no dedão, aqui na parte da frente. Essa parte. Tá? Quando o dedão dobra, a primeira dobra do dedão aqui, ó. Primeira dobra do dedão é o maxilar superior. Primeira, maxilar superior. A segunda dobra aqui do dedão é o maxilar inferior. Tá? Então, toda essa região aqui, ó. A gente trabalha apertando, soltando, apertando, soltando. Procurando o ponto de dor. Que o ponto de dor indica o desequilíbrio energético. E assim, a gente apertando, soltando, a gente vai harmonizando essa região. Legal? Tá certo. Pergunta respondida? Respondida. Muito obrigada. Pronto. Eu vou dar a palavra agora pra outra mocinha aqui, ó. A Maximina. Tem pergunta, Maximina? Sim, tem. Eu preciso saber como é que eu... O nervo ciático. Nervo ciático, vamos lá. Lembra do desenho que eu mostrei? De novo o desenho aqui, ó. O nervo ciático. Vamos lá. Na cintura félvica. Nervo ciático vai estar aqui em cima? Nervo ciático vai estar aqui em cima? Não. Não. Por que não? Porque é a cabeça. Porque é a cabeça. Tá vendo? Assim fica fácil. Ou pelo menos fica menos difícil. A gente vai setorizando o que a gente está procurando. A gente não começa a procurar o nervo ciático no dedão. Porque fica sem sentido. Então, o nervo ciático está bem na cintura. Bem lá no cóccix, né? Na área do cóccix. Vai estar aqui embaixo. Bem na sola do pé aqui, ó. Do calcanhar. Aqui a gente trabalha nervo ciático. Na cintura félvica. Isso. É. Bem aqui, ó. Opa. Segura os cachorros aí. Segura os cachorros. Ó. Então, aqui, nervo ciático. Tá bom? E, 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 como que eu faço a parte do meu estômago? Eu faço remédio muito forte, né? É causa do estômago. Tá. Então, vamos lá. Vamos por partes. Você toma o remédio forte pra quê? Toma o remédio forte pra fibromialgia. Fibromialgia. Então. O nosso trabalho visa tratar o cliente, né? Visa tratar você por inteiro. Por inteira, né? Um cliente com fibromialgia é um cliente que eu gosto muito de trabalhar. Gosto. Gosto muito. Sabe por quê, Maximina? Não sei por quê. Não sabe? Não sei. Porque, com todo respeito, tá? Vou falar com todo respeito. Desculpa a brincadeira. Mas é um dos casos que eu tenho mais resultado. Que é mais fácil de trabalhar. Parece brincadeira, né? Mas fibromialgia é um dos casos que eu mais gosto de trabalhar. Porque eu tenho muita convicção naquilo que eu vou fazer. E o resultado aparece. O resultado aparece. É aquela coisa líquida e certa. Porque a gente vai trabalhar a causa da dor. Então, eu não sou contra remédio. Deixar bem claro isso. Não sou contra remédio. Tem que tomar, etc e tal. Mas, o trabalho que nós fazemos sem o uso do medicamento tem tirado muitas pessoas das dores. Muitas. Que não estão tomando medicamento nenhum. Só fazendo a massagem. Fazendo a massagem. Praticando alguns exercícios mentais. Que estão no Youtube. A gente tem conseguido resultados fantásticos. E é esse resultado que eu quero que vocês aí consigam. Então, vocês todos que estão aí. Eu quero que vocês consigam esses resultados. Então, vamos lá. Não vou entrar no mérito da questão do porquê você tem a fibromialgia. Mas, a gente precisa trabalhar de certa forma para a sua dor diminuir. Ok? A sua dor diminuindo você vai precisar tomar tanto remédio? Não. Tá? Então, eu vou propor uma massagem não para proteger o estômago. Tá? Não para proteger. Mas, uma massagem para aliviar a dor. Porque aí, por consequência, você vai tomar menos remédio e menos remédio você vai machucar menos o estômago. Entendeu? Ou seja, o nosso trabalho é trabalhar na causa na raiz da dor e não simplesmente trabalhar efeito. Então, quando a gente trabalha a causa da dor a dor vai embora e a dor não volta. tenho várias clientes que tinham fibromialgia e hoje não tomam mais remédio. Então, vamos lá, pessoal. Já que é aula física eu quase entrei no emocional, hein? Quase que eu escorreguei aí. O João e o Zayuto ficam só esperando eu soltar uma pérola aqui. Eu pego umas boas novas aí. É. Mas é sério. A gente primeiro sabe por que eu enfatizo muito trabalhar primeiro emocional? Porque nós, como terapeutas precisamos, nesse primeiro momento com o nosso cliente adquirir a confiança dele. Já falei isso um monte de vez. E, ó esse assunto confiança Maximina e Jô tá na apostila. Esse assunto confiança tá na apostila. Me ajudem aí que página que tá? Quem tá aí com a apostila na mão? Quando eu falo sobre confiança que página que tá? Ó, já achei primeiro que vocês. Aham. Achei ou não? Achei. Página 61. Tá. Então, na apostila na página 61 tem esse tema da confiança. Tá. Então, nós enquanto terapeutas precisamos investir tudo em ter a confiança do nosso cliente. E confiança a gente conquista a gente não perde a gente não compra. Não adianta eu falar ó, Maximina confia em mim que eu sou 10. Ó, pode confiar que eu sou 10. Dá pra confiar? Não, né? Não dá. Que jeito vai confiar? Ainda vocês aqui já me conhecem já há alguns dias, né? A Jô é a primeira vez que eu vejo a Jô. Né, Jô? É. Ô, Jô ó confia em mim que eu sou 10. Dá pra confiar, Jô? Tá bom. Eu vou confiar assim. Dá? Não, não dá não. Você não pode confiar assim nos outros primeiro assim não. Tem que ter suas reservas. Brincadeira. Mas olha, nosso cliente nós precisamos trabalhar a confiança dele. E confiança a gente conquista com coisas simples. Sem complicar. Trabalhe o pé do seu cliente buscando aliviar a dor física. esquece nesse primeiro momento a parte emocional dele. Esquece. Sabe? Trabalhe a parte física. Porque você trabalhando a parte física por consequência a parte emocional dele vai melhorar. Entendeu? É aquela coisa não vá com muita sede ao pote. Ela acaba afogando. Dá ruim. Dá errado. Não fica bom. Então fibromialgia. Qual é o ponto da fibromialgia para tratar? Cadê? A prece do dedão para a joanete. É isso. Esse moleque aí vai estar já está com o certificado dele pronto já. Já devia ter mandado para ele o certificado dele. Então aqui ó. Da raiz do dedão até aqui no joanete deixa eu achar o melhor isso isso ah ah tá então da raiz do dedão até onde tem o joanete tudo isso aqui a gente trabalha em todos os ângulos apertando e soltando apertando e soltando o local que tem mais dor você segura por até um minuto essa dor vai aliviar aliviando essa dor o ponto reflexo a energia dele começa a fluir a energia fluindo a dor ó vai embora simples assim simples assim sem enrolação tá quem já tem o apalpador usa o apalpador quem não tem usa um lápis usa uma caneta mas não vá usar lápis nem caneta no seu cliente por favor hein isso aqui é para você usar em você vai pegar não vai pegar uma caneta e querer esfregar o pé do seu cliente isso aí é muito é muito é muito feio tá então pega e esfrega nossa mas com a caneta dói muito dói mesmo vai doer mesmo então você aperta na sua tolerância na sua tolerância assim dá para aguentar então assim você vai fica aqui uns minutinhos aqui muda um pouquinho de ângulo vai mudando um pouquinho mais lembra aqui na frente que tem os dentes aqui aqui lembra que eu falei dos dentes no comecinho da aula vai até aqui um pouquinho volta vai nossa que dói demais então trabalha bastante aqui fica uns minutinhos aqui faça primeiro no pé direito e depois faça no pé esquerdo tá esse é o protocolo tá bom tá bom só isso aqui vai fazer não vai fazer o pé inteiro inteiro vai massagear o pé inteiro 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 só que esta região você vai dar prioridade vai dar um tempinho maior aqui tá bom sim você consegue começar a fazer isso agora Maximina não posso agora eu estou sem estar em casa eu não estou em casa eu ensinei outro dia não sei se você estava na aula eu estava na aula sim mas qual aula? eu estava na aula tá mas ensinar você a massagear na cadeira? não eu estou aqui sentada na tá tá isso mas você está sentada só que eu só que essa posição eu estou muito descômoda eu entendo tem um segredinho aí tem um tem um macetinho aí que eu já ensinei para a turma você está sentada não está? sentada você está sentada numa cadeira uma cadeira olha lá e tem a massagem também da vassoura oh meu Deus do céu a massagem da vassoura é trash hein é boa mas eu não sou bruxa essa é boa mas vamos lá fazer a massagem da cadeira vou abaixar a câmera aqui ó vou ver se eu consigo aqui ó ó eu estou sentado na minha cadeira é eu preciso não dá para falar tem que mostrar se não mostrar não tem jeito eu vou ver se a câmera chega aqui cadê a câmera aqui ó vamos ver ó está vendo o meu pé lá atrás vamos ver aqui tira a postila aqui da frente ó meu pé ó aqui ó ó meu pé aqui está vendo está vendo meu pé sim ou não isso 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 pressiona o seu pé no pé da cadeira naquele ponto isso pressiona o seu pé no pé da cadeira fazendo dando estímulo isso você pressiona o seu pé no pé da cadeira ó faz de conta que isso aqui é o pé da cadeira ó isso aqui é o pé da cadeira tá bom pé da cadeira a perna da cadeira o seu pé está lá no chão não está então pressiona o seu pé no pé da cadeira faz isso faz isso faz isso agora dói aí dói muito adoro isso adoro fazer maldade dói tá ó a gente vai brincar vai brincando mas é sério ó então você vai fazer isso aqui com o seu pé na cadeira ó o seu pé fazer assim faz assim ó esfrega o seu pé pra lá vira o pé vira o pé dói dói isso bingo seja bem vindo ao clube menos uma com fibromialgia é é então enquanto ó é assim ó enquanto a gente vai estar em aula daqui a pouco eu vou conversar com os outros meninos aí com as meninas e tal mas você continua fazendo a massagem não para não que daqui a pouco eu vou voltar a falar com você tá bom tá então você continua esfregando o seu pé no pé da cadeira tá pé direito e depois você faz isso com o seu pé esquerdo tá bom vai funcionar vai funcionar é menos uma com fibromialgia esse papo de fibromialgia pro meu lado rapaz sai pra lá isso aí falar que esse negócio não tem jeito a gente dá jeito aqui ó bom deixa eu dar a palavra agora pros meninos os formandos do dia né diga aí meu amigo Isaílton e aí meu amigo tudo bem boa noite a todos graças a Deus é um prazer estar falando aí com todos vocês a concluir nesse curso aí e sem dúvida dar sequência nesse trabalho que é muito bom muito bom mesmo eu eu gostaria de falar sobre dois assuntos específicos diga lá não se preocupe que eu serei breve tranquilo quero falar sobre a questão de intestinos e também a questão de coluna que tem me chamado muita atenção devido aos procedimentos que eu tenho feito aqui em alguns clientes sobre a questão do intestino é algo muito interessante muito interessante porque existe manobras extremamente com mistérios de que se massagear sentido horário o intestino solta se massagear sentido anti-horário o intestino frente numa aula anterior o professor falou sobre isso e eu resolvi colocar em prática e teve bons resultados maravilha no caso de soltar o intestino já foi acostumado mas de prender não eu atendi uma cliente com essa questão de intestino muito solto e sentido anti-horário prender o intestino dela e dois dias depois o intestino do outro normal então foi algo muito interessante nesse caso específico eu gostaria de compartilhar essa experiência e se tiver algo equivocado que o professor por favor me corrija na questão da coluna foi algo muito interessante também muitas colunas eu já trabalhei a questão de muitas colunas aqui e muitos clientes tem dado ótimos resultados só que existem algumas manobras que precisam ser feitas de acordo com a precisão de acordo com o que o cliente está precisando alguns clientes não precisou de tanto estímulo de tanta força de apertar muito apenas com deslizar o apalpador na região da coluna tem dado ótimos resultados mas alguns clientes específicos foi necessário fazer um aperto maior dentro da sua circunstância da tolerância da sua dor é isso aí então isso foi muito interessante eu gostaria de saber do professor Roberto se quando se aperta bastante os resultados são melhores obrigado você deu aí um feedback legal resultado bacana alguns até depoimentos então vamos lá por partes o intestino ele realmente ele dá essa melhorada e dá essa cortada quando faz um anti-horário é isso aí mesmo parabéns agora a respeito da dor da coluna que tem cliente que resolve mais rápido tem clientes que demoram um pouco mais isso se dá porque eu sou um e você meu amigo Isailton é outro não existe seres iguais nesse mundo não tem como não tem como o meu estado emocional é um o seu é outro do João é outro da Maximina é outro da Jô chegou hoje é outro e quem está com a gente ainda a Lucita aqui também é outro e a Darlete também é outro o que a gente pode fazer de semelhante no tratamento é acompanhar um protocolo semelhante mas a intensidade da pegada depende muito do cliente o quanto ele está sensível o quanto ele está duro resistente inflexível né então tudo depende e é uma bela de uma observação sua por isso nós precisamos aprender a calibrar a nossa mão eu não posso pegar num cliente de um jeito e com a mesma força no outro eu posso machucar até outro cliente né causar muita dor muito transtorno então a gente sempre precisa ir com a morsa nossa né a morsa que aperta tem que ir meio de leve começar com um jeito começar com um carinho zinho de leve se precisar apertar mais a gente vai apertando né dando aquela pegada você me dá oportunidade de falar uma coisa de clientes principalmente mulher né que a gente vai fazer a massagem e ela não sente nada né que com todo respeito né homem é tudo cagão né homem você pegou ai já tá doendo pegou ai já tá doendo homem é tudo cagão mas as mulheres pela jornada da vida que ela faz as pancadas na vida que ela leva a falta de reconhecimento que ela tem na sociedade as dores das cólicas menstruais de todo mês os partos de todos os filhos que ela já teve um apertãozinho no pé ela vai falar ai capaz tem mulher que se aperta pela ficha de atendimento ele vai falar pô eu vou pegar aqui por exemplo e vai doer aí eu pego aqui não dói ah então eu vou pegar em outro lugar aqui por exemplo e vai doer e ela fala que não dói conclusão eu vou apertar mais eu já tô com a minha mão doendo de tanto apertar o pé dela ela não fala ai não fala nada ou seja ela está sentindo mas essa dorzinha é café pequeno pra ela então a gente precisa conversar para a terapia parar olho no olho conversar com ela e com cada um com o seu jeito com o seu modo de ser explicar pra ela olha não é feio sentir dor né você é guerreira você é mulher já a vida já te derrubou muito você já levantou várias vezes então é importante que você diga pra mim que você está sentindo alguma coisa você não vai deixar de ser uma vitoriosa uma leoa só porque só porque você está dizendo que está doendo o seu pé é que se eu começar a apertar demais o seu pé eu vou acabar te machucando eu vou dar uma sobrecarga no ponto isso não é bom aí ela faz assim ah entendi beleza beleza aí você ó é interessante aí você volta pro pé você pega com aquele jeito clássico ela fala ai doeu aí você aí você pega no outro lugar também que não havia doído você pega ela fala ai ai tá doendo ou seja você mostrou que você está preocupado com o cliente e aquela confiança que a gente tanto precisa do cliente acaba subindo o nível nosso de confiança perante ela sobe muito porque na cabeça da cliente ela fala pô esse cara tá preocupado comigo ninguém nunca conversa assim comigo ele tá me dando atenção não tá querendo me machucar tá explicando o que tá fazendo né então entendeu homem isso nunca aconteceu comigo com mulher vira e mexe acontece homem você chegou colocar a mão perto do pé ele já tá falando que tá doendo pô nem peguei no seu pé caramba beleza mais alguma coisa Israelton tranquilo agora o nosso outro formando do dia né João Batista diga meu amigo tô contente que minha esposa tava com o pé dormindo né foi dando massagem que eu fiz no pé dela ficou bom até já tava essa semana com dor de cabeça fiz a massagem também nas pontas dos dedos né nos pontos certinhos passou a dor de cabeça dela fiquei muito contente maravilha que legal parabéns vamos fazer um momento de uma roda de propaganda de merchan vamos quem vai querer vamos então vamos começar aqui os nossos formandos agora eu vou dar a palavra para os meninos né vou começar lá com deixa eu falar um pouquinho com a Jo ela não falou nada só tá ouvindo Oi Jo o que você tá achando do nosso bate-papo aqui não é bem interessante bem interessante mesmo estou aprendendo legal aqui bacana que bacana espero que você venha fazer o curso conosco tá bom com certeza tá aí depois lá no privado lá no whatsapp a gente conversa você me passa seu endereço para você receber a sua apostila aí na sua casa e depois o certificado né assim que você concluir tá bom tá ok você tem alguma perguntinha para fazer não hoje eu vou mais escutar tá joia então vamos lá o o Isailton sim meu amigo ó convida seus amigos seus parentes vizinho gato cachorro para vir fazer massagem com você e agora é com você queria deixar muito claro aqui a todas as pessoas que um dia vão ver esse vídeo né no youtube para buscar as alternativas que a medicina pode trazer e a reflexologia é um dos fundamentos bastante eficaz no tratamento de suas dores físicas e emocionais que cada um na sua cidade possa estar buscando um reflexologista um reflexo terapeuta podal isso aí para que dessa forma possa ter o alívio das suas dores que muitas pessoas tem buscado muitos tratamentos para aliviar as suas dores os seus problemas de depressão os seus problemas de ansiedade suas dores de coluna fibra e analogia todos os problemas físicos que a pessoa possa ter pode estar buscando uma alternativa extremamente interessante que é a reflexoterapia que sem dúvida o nosso intuíduo nem só o meu mas o intuíduo de todos os psicologistas é tratar a pessoa como um ser é tratar a pessoa como um túnel uma pessoa que sem dúvida ela vai ter ótimos resultados nos tratamentos da terapia porque a gente sem dúvida vai ter o maior prazer de atender você que está aí assistindo esse vídeo o maior prazer de ajudar da melhor forma então esse é o meu depoimento divulgando aqui o meu trabalho que eu moro aqui na cidade de Monte Carmelo no Instituto de Celso Bueno que poderá estar me encontrando aqui Zayuto Tamaceno é a reflexoterapeuta total Maravilha Obrigado Zayuto Vamos lá com o João Batista agora João Batista Roberto sim Oi Lucimeire Roberto se possível depois você me dá um tempinho que eu quero fazer uma outra pergunta Tá bom Pode deixar o colega mas arranjar um tempinho pra depois eu fazer uma pergunta Tranquilo Vamos lá João Batista Convida a sua turma aí seus amigos a conhecer o seu trabalho aí eu estou começando a fazer um trabalho no Pirucai ali no bairro que tenho aqui aí estou começando a trabalhar também nessa área terapêutica e flexologia portugal e está sendo muito bom pessoal estão gostando muito é que a gente trabalha não tem muito tempo né tempo que a gente tem a gente trabalha também nessa área aí cada vez adquirindo mais conhecimento né poder não estimular muito ponto pra poder causar outros problemas também que a gente não pode a gente tem que devagarzinho devagarzinho até chegar lá vai decolando vai decolando vai decolando tá e a coisa vai embora aí fica legal e o João Batista está em Mariporã né estou aqui em Mariporã perto de São Paulo né região de São Paulo maravilha aí enquanto você fala também depois eu vou colocar a legenda já vai estar aparecendo aí a legenda sua o seu contato certinho vamos fazer um trabalho bem bacana de divulgação pra todos vocês professor Roberto então eu queria só falar uma coisa eu sou enfermeira né porém essa essa área é desconhecida por esse motivo que eu quero ir mais pra essa área porque é natural não se usa medicamento algum então eu acho muito interessante porque é uma prevenção é uma cura de uma forma diferente né isso legal obrigado Jô das suas palavras aí e seja seja bem-vinda chegou chegando chegou chegando isso aí deixa eu passar a palavra ah legal obrigado passar a palavrinha agora pra nossa amiga Lucimeire que ela quer fazer uma pergunta o seguinte Roberto hoje agora a noite eu comecei a sentir uma dor é e tá tá aumentando por isso que eu lembrei agora no meu dedo mendinho do lado direito é na parte que fica não sei se você tá vendo aí por dentro assim e aqui e eu tava olhando nas aulas e até aqui lendo eu ainda não vi no pé a parte que fala de mãos existe um ponto aqui na no pé que a gente possa estar trazendo esse alívio é algo assim parecendo dormente e ao mesmo tempo uma dor quando eu movimento quando eu movimento o dedo ele dói muito e eu tava olhando eu tô com a postila aqui na mão eu já olhei o pé direito o pé esquerdo e eu não tenho nada falando sobre a mão aí fiquei com essa curiosidade tem um ponto que a gente possa trabalhar no pé pra trazer esse alívio no dedo então no caso no caso na reflexologia na reflexologia a parte de ombro parte de ombro braço ombro e braço né ombro e braço a gente trabalha cadê trabalha essa parte aqui né ombro ombro é no pé né é no pé ombro na raiz do dedinho no pé pequenininho do pé é o dedinho lisinho do dedinho aqui ó isso e aqui essa parte aqui a gente trabalha braço parte do braço né então às vezes toda uma circulação que possa ter algum comprometimento você trabalhando essa área aqui ó sumiu a imagem Roberto sumiu todo mundo ficou só eu tá voltando isso então essa área aqui ó é uma área interessante de trabalhar eu fiquei sem tá mudo aí saiu todo mundo eu fiquei sozinha é pra nós aqui tá normal voltou pra você Lucy voltou aí eu entendi o ombro o dedinho isso toda essa parte aqui ó trabalha toda essa parte aqui que vai ajudar parte parte de ombro e vai ajudar o braço você não vai ajudar o ombro e o braço você não pra mim aqui tá normal tá normal pra vocês aí minha imagem está está assim tá então é uma é a conexão da Lucy Meire mesmo mas deu pra eu entender beleza você falou dedinho e desce isso dedinho e desce até o meio do pé aqui ó parte de ombro braço braço mais aí embaixo um pouquinho aqui é perna e mais aqui atrás aqui é joelho não tô te ouvindo aqui é joelho desligou todo mundo só ficou eu e estou vendo João agora estou vendo até João saiu agora é a sua conexão Meire que não está legal a nossa aqui está em ordem pessoal mais alguma coisa professor oi tem algum ponto que possa ser massageado pra quem tem a riqueza que possa fortalecer o músculo do coração que possa ir trabalhando pra diminuir o quadro de arritmia é uma pergunta interessante Jo a Jo chegou chegando hein a arritmia é chegou chegando ai eu vou te incomodar muito pode ter certeza eu eu gosto muito de alunos que perguntam porque o nosso curso é feito de perguntas e as perguntas vindas dos alunos é uma roda de fogo aqui onde eu me coloco aqui pra levar pancada pra receber as perguntas é um jeito diferente que eu achei de fazer o curso ao invés de eu ficar fazendo pergunta pra vocês e dar questionário eu falei não vou fazer desse jeito parece que está dando certo certo né é legal é legal é porque assim eu instigo vocês a trazer perguntas eu não consegui ouvir nada eu saí depois eu voltei então você está com problema na sua internet e-mail e aí a gente não tem o que fazer você tem que se virar aí você me desculpa bom a arritmia eu consegui entrar só que eu não vi agora eu estou vendo mas eu não vi a orientação que você deu tá então acompanha a partir daqui senão toda hora eu vou ter que voltar aí vai ficar complicado mas você não perdeu quase nada não então a arritmia é coração precisa eu acho que foi pouco foi alguns minutos tá eu estou respondendo agora pra Jô então a arritmia né precisa ver a questão cardíaca do cliente pra gente não entrar no quadro de contraindicação sim né mas por que? de repente eu vou fazer massagem no pé do cliente ele tem arritmia num primeiro momento toda a massagem vai otimizar a circulação né circulação do corpo vai ficar legal pararararará mas se a máquina já não está muito acostumada com toda essa movimentação capaz dela não gostar e aí acaba a escola de samba acaba atravessando né isso é o é o é a mesma situação vou dar um exemplo geral assim é o mesmo exemplo pra mulheres gestantes para a questão de é trombose né varizes questão de marcapasso questão por exemplo de câncer doenças graves tipo câncer né que isso tudo tem a ver uma coisa com a outra tem a ver na medida do seguinte a massagem por que que a massagem melhora no corpo porque ela vai otimizar sistema circulatório e vai começar a fazer o corpo jogar fora toxinas tá vamos dizer um exemplo uma gestante tá lá com o nenezinho dela no ventre tá tudo certinho só vai fazer uma massagenzinha enfim só que o feto ele está acostumado vamos fazer uma comparaçãozinha assim o feto está acostumado com samba canção quem conhece samba canção aí samba canção aquele sambinha maneirinho coisa e tal tal coisa né aquela aquele aquela vozinha desafinada parará aquele sambinha mole aí a gente vai fazer a massagem na mamãe né e aí a gente fica muito empolgado né e aí a gente fala não vou fazer uma massagem caprichada na mamãe aqui né e aí tudo isso ela vai ficar a mil circulação dela vai ficar mil vai ficar a princípio vai ficar gostoso a criança que estava acostumada com samba canção de repente vai passar na frente dela uma escola de samba o que que vai acontecer a criança vai querer pular carnaval imaginou o que pode acontecer sim ou não sim o que que pode acontecer um parto prematuro até né vem antes é se for um parto prematuro ainda dá certo se não dá e se ainda não tá na época nem de parto prematuro acontece o que abortar pode abortar criança tá lá na musiquinha coisa e tal você coloca um funk lá chão 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 a criança não vai dar conta de toda a energia que ela tá recebendo né o corpo da mulher se não tá muito bem estruturado é perigoso começar a sangrar é perigoso abortar no caso da trombose mesma coisa a veiazinha tá lá com né tá lá com as gorduras as veias tá tudo lascada enfim tá aquela complicação danada as gorduras estão lá mas elas estão lá tão quietas elas estão acostumadas elas estão adaptadas àquela situação circulação o sangue passando por elas coisa e tal de repente a gente faz a massagem circulação fica a mil né porque a pessoa fica bem coisa e tal e o sangue começa a passar mais rápido e nessa de passar mais rápido quem sabe desgrudam a gordurinha e começa a andar na veia acontece o que? embolia pulmonar isso e aí quem quer uma embolia pulmonar na sua cadeira de terapia? quem vai querer? eu não não? acho que ninguém acho que ninguém né pra câncer mesma coisa o corpo tá acostumado aquelas células que estão ali bravas né câncer é questão de desarmonia desarmonia geral com aquela questão câncer é um olha eu entrando no emocional já olha câncer é uma desarmonia no nosso modo terapêutico de enxergar uma desarmonia e o corpo grita o corpo fala chega o corpo fala chega você não cuidou de mim agora chega e aí ele começa a virar toda aquela bagunça se eu me harmonizo com o corpo eu às vezes eu tenho como regredir a situação então se está aquelas células bronquiadas comigo em algum ponto se eu otimizo minha circulação eu corro risco de levar essas células cancerígenas para outras partes do corpo por isso que é contraindicado o que mais que eu falei trombose câncer gestante faltou o que o diabetes que está na apostila é uma questão assim do tipo nossa está dando eco agora de evitar que pessoas que estejam com o pé muito machucado não é muito o pé machucado né fazer a massagem o pé está machucado e quem tem diabetes a pele é muito fina tem que tomar muito cuidado não eu não vejo assim um problema assim é que eu coloquei na apostila só para a gente poder ter oportunidade de falar um pouco sobre isso só para dar discussão mesmo eu estava interpretando equivocadamente eu achei que diabético não podia fazer de forma pode fazer mas vai com cautela também pode mas vai com cautela não é tão grave quanto pegar uma mulher com varizes um homem uma mulher com varizes vai faz mas vai vai na boinha vai na boinha vai devagar vai fazendo o resultado vai surgindo trabalha pâncreas diabetes é pâncreas sistema digestório a pessoa tem que tomar água ajudar a drenar toda aquela sujeira do corpo legal? certo legal lucimeire fala um pouquinho do seu trabalho para você poder divulgar se divulgar aí na no salvador é eu eu mesma tenho divulgado o meu trabalho com os amigos tenho mostrado para eles que a pressão desse sistema causa muito impacto na nossa saúde as ansiedades que das dificuldades que as pessoas enfrentam acabam bloqueando o canal energético e há uma necessidade de se fazer umas massagens para liberar para a liberação desses canais energéticos onde vai trazer alívio para a ansiedade para depressão isso fica eu não mexo muito ainda em depressão porque eu não fiz o curso emocional mas eu falo muito da questão das dores físicas tratar as dores sem remédio com apenas massagem e algumas pessoas têm ajudado comigo que bom eu já estou com uma quantidadezinha razoável de pessoas que estão atendendo estão gostando inclusive eu fiz uma eu cheguei na casa de uma pessoa que ela estava com matadão e eu tinha visto no youtube uma orientação para tratar a questão emocional rápida assim para dar um suporte que foi os três pontos estômago intestino no fígado e eu fiz essa massagem só nos três em uma pessoa que estava com um problema muito sério emocional e eu massageei apenas esses três pontos e deixei a pessoa muito bem o que eu ganhei e até confiança dessa pessoa perfeito ela estava com a dor física que eu identifiquei que era emocional e trabalhei só esses três pontos e a pessoa parou a dor na hora até a dor na cabeça que ela não tinha mencionado e depois que aliviou foi que ela disse assim eu não te falei mas eu também estava com dor de cabeça e passou isso maravilha então realmente o resultado é maravilhoso é espetacular eu tenho divulgado o meu trabalho e tenho pedido a essas pessoas que viram o resultado fala com os teus amigos com as pessoas que você conhece que eu estou fazendo esse tratamento a domicílio legal parabéns eu tenho conseguido jóia então tá bom então deixa eu finalizar fazendo um oba-oba do meu trabalho né então eu sou Roberto Rodrigues pra você que está chegando agora tem minha apostila né eu sou reflexo terapeuta podal é atendo no meu espaço terapêutico aqui em Sorocaba meus clientes dou aula online como esta aula que você está assistindo agora e também dou o mesmo curso no modo presencial tá então tem agenda o mês inteiro aí quase toda semana está tendo o curso então vem pra cá então aí na frente também na descrição do vídeo vai ter o meu endereço e também o endereço e os contatos dos amigos que deixaram seus depoimentos aqui ok eu vou finalizar dando um tchauzinho pra todos vocês aí uma boa noite e nos vemos na próxima aula tá bom boa noite tchau tchau tudo de bom pra vocês boa páscoa boa páscoa muita paz muito amor no coração e vamos em frente tá bom um abraço isso até mais vou aguardar vocês saírem daqui que eu vou desligando e aí Obrigado.